Eu vou te mudar vale! Ei Miguel vai tomar teu cu meu! Ei careca! Ei Mel! Tem que ter postura meu! Ei porra! Eu vou te mudar vale! Ei Tachou! Ei Tachou! Ei venho falar! Venho falar e eu vou mudar vale! Eu vou mudar vale! Eu vou mudar puto! Vai te fuder Danielson! Vai te fuder Roberta! Vem falar aqui ó! Vem falar caralho! Vem falar caralho! Olha a patrocina seus metas! Olha a patrocina ou muda mole! Olha a patrocina ou muda mole! Olha a patrocina ou muda mole! É Moisés! É Moisés! Elegão! Não vou dar puto! Vai te fuder meu! Eu não vou dar puto! É Moisés! Eu não vou dar puto! Não tem homem pra falar com a torcida caralho! É legal! Eu não tenho homem pra falar com a torcida merda! Aí ô adesinha! É o adesinha de merda! É o fracassado! Eu não sei ninguém! Eu não sei ninguém! E ganhar do puta mole? Ganhar do puta mole? Puta mole? Ganhar do... Ganhar do... Ganhar do... Não merda! Tem um merda o cê da puta! Tem um merda, meu! Tem um merda, meu! O Zéu, que sobe? Mas a gente paga a função! É coisa! É coisa! É coisa! É coisa! Fala do Pão de Mundo! Vamos jogar assim, ossura, cara! É coisa! Fala merda! Meu Buda vai botar uma cueca! Argentinos de merda! Só revoada! Só revoada e na guilher! Vê mais essa! Fala com a torcida, negão! Fala com a torcida, negão! Fala com a torcida! E paga o seu salário! Jogado!